Manhã, tarde e noite de muitas nuvens em São Paulo. Não deve chover. Umidade entre 100 e 55%. Mínima de 14 e máxima de 22 graus. Índice ultravioleta alto. Rio de Janeiro nublado com chuva pela manhã. Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada durante a tarde. Noite de muitas nuvens. Mínima de 17 graus e máxima de 26. A previsão para Salvador é de muitas nuvens com chuva isolada, tarde com possibilidade de chuva isolada e noite de muitas nuvens. Mínima de 22 e máxima de 29 graus. Brasília com céu claro pela manhã. Poucas nuvens durante a tarde e a noite. Não chove. Mínima de 15 graus e máxima de 26.